Oi gente, tudo bem? Estou aqui com o Fox para dar uma notícia para vocês. Muita gente estava me mandando e-mail querendo saber se eu ainda faço redirecionamento para o Brasil e para outros países também. Tivemos pedidos para Portugal, se não me engano. E então eu resolvi pensar numa forma mais profissional de mandar os produtos para vocês e eu comecei, na verdade, na Black Friday. Tá bom, Fox, chega. Agora dá. Eu comecei a enviar os produtos para vocês na Black Friday e eu recebi muitos e-mails de muita gente. Então eu não esperava que ia ter tanta gente interessada em comprar produtos aqui e acabou que eu tive uma demanda maior do que eu conseguia atender. Então eu resolvi mudar agora um pouco o esquema do redirecionamento e agora existe a Tugobox, que é um serviço que eu vou prestar para vocês de redirecionamento. Como na Black Friday deu certo, na verdade foi um teste para saber como ia funcionar, como que realmente as caixas iam chegar no Brasil, se ia dar tudo certo e eu recebi o feedback de todos os clientes e deu certo para todo mundo. Então agora que eu já tenho uma experiência com isso, eu resolvi fazer em maior quantidade. E a gente já está no Instagram, no Facebook e a gente vai atender tanto por direct no Instagram quanto por mensagem no Facebook. Você pode mandar e-mail, tudo vai estar explicadinho aqui embaixo para vocês no box de informações e também pelo WhatsApp, que eu acho que é a forma mais rápida que a gente tem de atender vocês, de responder todas as dúvidas, de já mandar a foto dos produtos que chegarem. Para quem não sabe como funciona o redirecionamento de compras, eu vou fazer um vídeo explicando passo a passo como você faz isso, como você faz as compras, os melhores sites para você comprar, onde tem promoção e vocês vão entender direitinho como funciona. Mas resumidamente, vocês compram produtos aqui nos Estados Unidos através dos sites, existem muitos sites que você consegue comprar do Brasil com o cartão internacional e aí você compra, você manda para o endereço que a gente vai disponibilizar para você aqui nos Estados Unidos a gente recebe as encomendas, as compras, a gente tira a foto, manda para vocês, mostra tudo bonitinho o que chegou, se está tudo certo e aí você pode comprar, por exemplo, em várias lojas ou em vários sites o que a gente faz é receber, juntar tudo numa caixa só e enviar para vocês no Brasil então isso é bom porque muitos sites não entregam no Brasil e os sites que entregam cobram uma taxa de frete muito alta e geralmente quando essas caixas chegam no Brasil, como elas vêm com uma embalagem da loja, uma embalagem já comercial a probabilidade de ser taxada é muito alta, então a gente envia para vocês numa caixa preparada por nós aqui a gente escreve tudo à mão, tudo bonitinho, então a probabilidade de ser taxada é menor claro que existe esse risco e nenhuma empresa pode te garantir 100% que o seu produto não vai ser taxado mas a gente faz de uma forma para que essa chance de ser taxada seja a menor possível então a gente já mandou bastante caixa para o Brasil, poucas foram taxadas, acredito que duas ou três das que eu mandei foram taxadas e é isso, você compra aqui, a gente recebe, junta tudo numa caixa só, que isso também faz com que o frete fique mais barato em vez de pagar vários fretes separados você paga um só e você recebe aí no Brasil então eu vou fazer um vídeo explicando certinho como que funciona vocês podem deixar aqui nos comentários se tiver alguma dúvida ou podem entrar em contato com a gente já pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo Instagram, pelo Facebook, está tudo aqui embaixo para vocês o número de telefone, o endereço de e-mail e é isso, eu espero que vocês gostem quem já fez aí o serviço com a gente, se quiser também deixar aqui um comentário falando como que foi a experiência e também a gente vai ter um outro serviço que é de compra assistida, digamos assim então se você não tem um cartão de crédito internacional e você não consegue comprar nos sites a gente faz a compra para você, vocês mandam o dinheiro, a gente faz a compra e envia o produto também então para quem não tem cartão internacional também existe uma possibilidade de comprar então não esquece de seguir a gente no Instagram e de adicionar a gente no WhatsApp caso você queira usar o serviço e esse número de WhatsApp é só para isso, só para esse assunto de compras então nem sempre vou ser eu que vou estar respondendo, tenho pessoas trabalhando junto comigo que vão também estar respondendo vocês, tanto no Instagram, tanto no Facebook, quanto no WhatsApp e no e-mail então não esquece de seguir a gente lá, o Instagram é novo, a gente criou ontem segue a gente, curte a página e não esquece também de compartilhar com seus amigos principalmente aqueles que querem comprar alguma coisa aqui nos Estados Unidos um beijo e tchau vem aqui, salve aqui ai, ai Fox também veio aqui pedir para seguir ele no Instagram mentira, é para seguir a gente no Instagram mesmo no Instagram to go box, não é Fox? olha para lá, concentra Fox Fox tem problema de... como chama quando a pessoa não consegue se concentrar? déficit de atenção não é Fox? você não pode ir para a escolinha, você não consegue prestar atenção não, então fala tchau tá go guarda, guarda guarda, guarda guarda, guarda 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 Legenda Adriana Zanotto